Bem-vindo, Ares. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 20 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Querido Ares, hoje o universo lhe faz um convite especial para mergulhar profundamente nas correntes de mudança que fluem em sua direção. Neste momento, você é apresentado a uma oportunidade de ouro, um novo começo resplandecente que promete transformar a sua realidade de maneiras que você está apenas começando a compreender. Isto não é apenas uma coincidência, é um chamado direto do destino, pensado especificamente para você. É fundamental que você responda com coragem e convicção, abraçando plenamente esta nova etapa da sua vida. A mensagem de hoje centra-se na importância de acolher as mudanças com um espírito aberto e adaptável. Muitas vezes, o medo e a dúvida podem obscurecer o nosso julgamento, levando-nos a questionar o nosso valor ou a validade das novas oportunidades que nos são apresentadas. No entanto, é crucial lembrar que você está exatamente onde precisa estar. Cada experiência, cada encontro, é um passo deliberado no seu caminho para a realização pessoal e o crescimento espiritual. Neste momento de transformação, é aconselhável investir seu tempo e energia naquilo que realmente ressoa com o seu ser. Pode ser um novo relacionamento, uma oportunidade de carreira ou até mesmo uma aventura em terras desconhecidas. O que importa é que você se sintonize com essa nova energia, aprendendo e se adaptando, para poder florescer em seu novo ambiente. A chave para navegar nessas mudanças é a aclimatação. Às vezes nos apegamos à necessidade de que as coisas continuem mudando, sem perceber que o que realmente precisamos é nos adaptar e encontrar o nosso equilíbrio na nova realidade. Aprenda tudo o que puder sobre o seu novo ambiente, adquira novas habilidades e conhecimentos e deixe o seu crescimento ser guiado pela curiosidade e abertura. Hoje, você também será lembrado de que manter um foco claro e um estado de espírito positivo é crucial. As decisões estarão sempre presentes, mas é importante que venham de um lugar de abundância e confiança, e não de medo e ansiedade. Cuide do seu jardim interior, regando-o com pensamentos e ações que estimulem a paz e a positividade. Finalmente, Ares, este é um momento para dar livremente, sem esperar nada em troca. Ao fazer isso, você não apenas encontrará maior satisfação e contentamento em suas próprias ações, mas também abrirá as portas para que o universo recompense de maneiras inesperadas e maravilhosas. Lembre-se de que sua capacidade de dar com o coração aberto é o que realmente permite que seus dons e talentos únicos brilhem ainda mais. Então, Ares, abrace hoje a mudança com entusiasmo e confiança. Seja fiel a si mesmo, siga a sua intuição e permita que o fluxo natural da vida o guie para novos horizontes cheios de possibilidades e alegrias. O universo está com você, apoiando você em cada passo do caminho. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Para o signo de Ares, a leitura do Tarot de hoje revela uma jornada de superação e resolução de conflitos, acompanhada de uma eventual renovação emocional e espiritual. Vamos analisar as cartas que saíram e o que elas sugerem para você neste dia. 5 de Paus Esta carta sugere inicialmente que você está no meio de uma competição ou conflito, provavelmente relacionado a um ambiente coletivo como trabalho ou família. É um momento de atritos e pequenas lutas internas ou externas que requerem a sua atenção. A presença desta carta pode indicar desafios que precisam ser enfrentados por meio de negociação e diplomacia. 10 de Copas Seguindo 5 de Paus, o 10 de Copas marca um contraste significativo, pois simboliza a realização emocional e harmonia nas relações pessoais. Esta mudança na energia sugere que, apesar das lutas iniciais, existe um potencial considerável para se chegar a um acordo pacífico que beneficiará todas as partes envolvidas. É um bom momento para buscar e encontrar felicidade e satisfação em seu círculo próximo. Força Esta carta principal aparece indicando que a chave para superar os desafios atuais está na sua capacidade de controlar seus instintos mais básicos e canalizá-los de forma construtiva. A força chama você para agir com compaixão e firmeza, demonstrando coragem e paciência. Dominar suas emoções será crucial para transformar conflitos em oportunidades de crescimento pessoal e fortalecimento de relacionamentos. Hoje, Ares, parece que você está enfrentando desafios iniciais que podem fazer você se sentir em uma luta constante, especialmente se houver um evento significativo como um eclipse que intensifica as emoções ao seu redor. Porém, a progressão em direção ao 10 de Copas e a presença da força sugerem que você terá a capacidade de transformar essas lutas em triunfos. Juntas, essas cartas falam de um caminho que, embora inicialmente desafiador, leva a uma profunda satisfação emocional e a resolução de conflitos. Ao longo do dia, é crucial que você mantenha o foco em seus objetivos maiores e use suas habilidades de liderança e empatia para navegar e resolver situações complicadas. Lembre-se de que cada carta de tarô representa não apenas eventos externos, mas também aspectos internos de sua personalidade e de sua jornada espiritual. Hoje é um dia para mostrar a sua força interior e a sua capacidade de amar, perdoar e avançar para uma fase mais gratificante e pacífica da sua vida. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Ares, o universo dá ênfase especial à sua prosperidade e sorte financeira. Uma oportunidade única se apresenta a você, provavelmente relacionada a um novo começo ou projeto que promete ser frutífero. Este é o momento de abraçar com confiança as oportunidades que parecem adaptadas às suas habilidades e paixões. A chave é o investimento inteligente de seu tempo e recursos. Não só financeiramente, mas também naquelas experiências que enriquecem a sua alma e ampliam o seu horizonte. Lembre-se de que a sorte o favorece quando você está em sintonia com seu propósito mais elevado e trabalha de acordo com seus verdadeiros desejos. A abundância flui para você mais facilmente quando você se alinha com suas paixões e busca com determinação e otimismo o que realmente importa para você. É um bom momento para avaliar as suas finanças e tomar decisões com base numa visão de longo prazo, garantindo que seus esforços atuais o levam à estabilidade e prosperidade que procura. No reino da sorte, fique de olhos abertos para sinais e sincronicidades. Pequenas reviravoltas do destino podem guiá-lo em direção a encontros casuais ou informações valiosas que melhorem seu crescimento financeiro. A sorte hoje te convida a ser ousado, a dar aquele salto de fé em projetos que antes lhe pareciam arriscados, mas que agora se revelam como o caminho a seguir. A fortuna favorece os corajosos e a sua coragem será a sua melhor aliada nesta jornada rumo à abundância. A prosperidade também vem de dar generosamente sem esperar nada em troca. Ao investir nos outros, seja através do seu tempo, energia ou recursos, você está plantando as sementes da abundância que, com o tempo, retornarão multiplicadas para você. Este princípio de generosidade altruísta será a sua chave mestra para desbloquear fluxos de sorte e prosperidade anteriormente inimagináveis. Hoje, adote uma abordagem de abundância e observe o universo começar a conspirar a seu favor. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 20 de abril são 12, 45, 32, 16, 20, 15. Amor diário No reino do amor, Ares, você é chamado a abraçar a mudança com o coração aberto. Se você é solteiro, este pode ser um momento emocionante para novos comércios, onde encontros inesperados podem levar a conexões profundas e significativas. Para quem está em um relacionamento, é um período favorável para renovar e refrescar a dinâmica do casal, explorando novas formas de conexão e compreensão mútua. A mudança, longe de ser temida, deve ser vista como uma oportunidade para crescermos juntos. A comunicação autêntica será sua aliada no amor. Expressar seus verdadeiros sentimentos, desejos e aspirações fortalecerá seus laços emocionais. Não tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade, é na honestidade que se baseiam a confiança e a intimidade profunda. Este é o momento de ouvir tanto quanto de falar, de oferecer apoio incondicional e recebê-lo, de compartilhar abertamente seus sonhos e trabalhar juntos para torná-los realidade. Para quem é de Ares em busca do amor, o universo convida a primeiro cultivar o amor próprio e a satisfação pessoal. Ao estar satisfeito e realizado individualmente, você naturalmente atrai pessoas que ressoam com sua energia e vibração. O amor surge mais facilmente quando alguém está em paz consigo mesmo, pronto para compartilhar essa plenitude com outra pessoa. O segredo é aproveitar a jornada, sabendo que cada experiência é um passo em direção à conexão amorosa que você tanto deseja. O amor também envolve libertar-se das expectativas e deixar os relacionamentos fluírem naturalmente. Ao abandonar a necessidade de controlar o curso do amor, você permite que o universo guie em direção às situações e pessoas que complementem o seu caminho de vida da maneira mais bela. Lembre-se, Ares, que no amor, assim como na vida, o verdadeiro crescimento e a felicidade surgem quando você se abre para a imensidão de possibilidades ao seu redor, acolhendo cada mudança com um coração cheio de esperança e gratidão. No trabalho Na sua vida profissional, Ares, este é um momento de imensa transformação e crescimento. Novos começos e oportunidades para avançar em sua carreira de maneiras que você talvez não tenha considerado anteriormente estão no horizonte. Você está sendo chamado a responder com ousadia e confiança, aproveitando essas oportunidades para ampliar seus horizontes profissionais. Lembre-se de que o verdadeiro domínio é alcançado quando você se desafia e sai da sua zona de conforto. A adaptabilidade será sua maior força no trabalho. A mudança é inevitável, mas a forma como você escolhe responder a ela define sua carreira. Veja cada novo desafio como uma oportunidade de aprender e crescer. Este pode ser o momento perfeito para aprender novas habilidades ou se aprofundar em áreas de sua área que você não explorou antes. O segredo é manter uma atitude de aprendizado constante, que lhe permitirá navegar em qualquer mudança com graça e competência. Promover relacionamentos positivos no local de trabalho é essencial. A colaboração e o apoio mútuo podem abrir portas para projetos e oportunidades inesperados. Seja generoso com seu conhecimento e tempo ao ajudar os outros. Você não apenas constrói uma rede valiosa, mas também estabelece sua reputação como líder e mentor. Lembre-se de que o verdadeiro sucesso não é alcançado apenas por meio de conquistas individuais, mas também pela contribuição para o sucesso das pessoas ao seu redor. Este também é o momento para reavaliar seus objetivos e aspirações profissionais. Reflita sobre o que você realmente ama e como você pode alinhar seu trabalho atual com esses interesses mais profundos. Talvez seja hora de iniciar um projeto paralelo ou considerar uma mudança de carreira que reflita melhor seus valores e paixões. Ao estar em sintonia com o seu propósito mais autêntico, você encontrará maior satisfação e realização no seu trabalho, transformando cada dia em uma oportunidade de viver seus sonhos. Saúde No que diz respeito ao seu bem-estar, Ares, hoje é um dia para focar na harmonização da sua saúde física, mental e espiritual. Adaptar-se às mudanças não envolve apenas ajustar-se às novas circunstâncias externas, mas também cuidar do seu templo interior. Este é um bom momento para adotar novos hábitos saudáveis ou revitalizar a sua rotina de autocuidado, garantindo que as suas práticas diárias refletem um compromisso com a sua saúde geral. A importância da desconexão e do descanso não pode ser subestimada. Num mundo que valoriza constantemente o fazer em detrimento do ser, reservar um tempo para simplesmente ser pode ser revolucionário. Seja através da meditação, yoga, leitura ou simplesmente passando um tempo na natureza, é essencial encontrar atividades que lhe permitam se desconectar e recarregar. Este ato de amor próprio prepara você para enfrentar os desafios diários com vitalidade e clareza renovadas. Sua nutrição é outro pilar essencial do seu bem-estar. Considere este momento como uma oportunidade para revisar e possivelmente melhorar sua dieta. Comer alimentos que nutrem o corpo e a alma lhe dará energia e força para perseguir seus sonhos e se adaptar às mudanças com facilidade. Lembre-se, a comida é o seu combustível, e escolher opções saudáveis é uma forma de respeitar e cuidar de si mesmo. Finalmente, não subestime o poder da conexão social para sua saúde mental. Cercar-se de amigos e entes queridos que o apoiam, entendem e encorajam pode ser incrivelmente fortalecedor. Esses relacionamentos proporcionam um espaço seguro para compartilhar suas experiências, comemorar seus sucessos e enfrentar desafios. Certifique-se de cultivar essas conexões, pois elas são um componente essencial de um estilo de vida saudável e equilibrado. Família e amigos A família, Ares, desempenha um papel crucial em sua jornada de mudança e crescimento. Este é o momento para fortalecer os laços familiares, compartilhando abertamente suas experiências, esperanças e desafios. A comunicação honesta e compassiva será a base de relacionamentos familiares harmoniosos. Ao abrir o seu coração aos seus entes queridos, você cria um ambiente de apoio mútuo que enriquece todos os membros da família. Podem surgir desafios à medida que todos se ajustam às mudanças na dinâmica familiar. No entanto, esses momentos são oportunidades disfarçadas de aprendermos mais uns sobre os outros e crescermos juntos. Enfrentar estes desafios com paciência, compreensão e amor garante que a família não só sobreviva a estes tempos de mudança, mas também prospere e se fortaleça como uma unidade. Lembre-se de que a família não se limita aos laços de sangue. Aqueles amigos próximos que estiveram com você nos momentos bons e ruins também fazem parte da família que você escolheu. Este é um bom momento para agradecer a presença em sua vida, reconhecendo o valor de seu apoio incondicional. Ao celebrar essas conexões, você reafirma o papel vital que elas desempenham em sua jornada pessoal. Finalmente, passe algum tempo criando lembranças felizes com sua família e amigos. Seja através de pequenos encontros, atividades compartilhadas ou simplesmente momentos de qualidade juntos, essas memórias tornam-se os pilares da sua rede de apoio emocional. Em tempos de mudança, são estes laços de amor e unidade que lhe oferecem um sentimento de pertença e segurança, lembrando-lhe que não está sozinho na sua jornada. Compatibilidade No cosmos dos relacionamentos, Ares, sua energia ígnea e pioneira encontra ressonância com vários signos, cada um trazendo algo único para a mesa. Hoje, sua compatibilidade com Leão e Sagitário é especialmente notável. Esses signos de fogo compartilham sua paixão pela vida e seu desejo de aventura, promovendo uma conexão dinâmica e estimulante. Juntos, vocês podem inspirar uns aos outros para alcançar novos patamares e explorar territórios desconhecidos. Libra, por outro lado, oferece um contraponto à sua natureza energética. Este signo de ar, regido por Vênus, traz harmonia, equilíbrio e uma perspectiva ponderada, o que pode ser especialmente fortalecedor para você neste período de mudança. A atração entre Ares e Libra destaca a beleza dos opostos complementares, onde cada um traz o que o outro precisa, criando uma sinergia poderosa e equilibrada. Gêmeos, outro signo de ar, estimula o intelecto e a curiosidade. A natureza comunicativa de gêmeos combina bem com o seu espírito aventureiro, tornando este relacionamento repleto de conversas estimulantes e explorações compartilhadas. Juntos, vocês podem descobrir e aprender de uma forma enriquecedora e emocionante. Aquário, com sua visão inovadora e espírito independente, também se harmoniza bem com você. Este signo de ar desafia você a expandir seus horizontes e considerar possíveis futuros que você não havia imaginado anteriormente. A relação entre Ares e Aquário é de crescimento e descoberta mútuos, onde a individualidade de cada um é respeitada e celebrada. Sua cor dá sorte hoje. Vermelho, vibrante e cheio de vida, esta cor ressoa profundamente com o seu espírito ígneo, Ares. O vermelho simboliza paixão, coragem e ação, qualidades que o definem e o impulsionam. Carregar algo dessa cor com você hoje pode servir como um lembrete de sua força inata e de sua capacidade de enfrentar mudanças com determinação e otimismo. A frase do dia. A mudança é a ponte entre o presente e o futuro que queremos. Esta frase resume o seu dia hoje, Ares. Lembra você de abraçar as mudanças, não como obstáculos, mas como oportunidades para construir o futuro que você almeja. A cada passo que você dá, você atravessa a ponte para uma versão nova, mais sábia e mais realizada de si mesmo. Aceite a mudança com confiança, sabendo que cada experiência é um trampolim no seu caminho para a realização pessoal. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau! Tchau!